Muito, muito bom dia, uma honra e um prazer estar com vocês. É o Regen, vídeo bem rapidinho, não vou falar muito não. Como passar faixas clones de Kelly. No caminho do samurai, você vai ter que ter pedras de Rita. Tá vendo ali embaixo? Pedras grandes de Rita. Cara, é só você encher teu espírito guardião e você mata o primeiro da esquerda e o resto você mata com arma viva. É um pouquinho mais difícil no caminho dos samurais. Mas depois que você já estiver no caminho dos fortes, você monta os pergaminhos de supa, andar de gato e fogo de chão paralisante. Tá vendo ali? Supa, andar de gato, fogo de chão paralisante. Eu estou aqui no caminho dos fortes, eu estou com o meu personagem, bônus de conjunto do Kingo, beleza? Bônus de conjunto do Kingo. E eu tenho aqui fragilidade, preguiça, carnificina, troca rápida, andar de gato, supa e fogo de chão paralisante. Para quem estiver no caminho do samurai, vai usar pedra espiritual grande. Sempre vai encher teu espírito guardião. Mata o primeiro na pancada, os outros dois você mata com arma viva ativada. Mas o fogo de chão paralisante, em qualquer caminho, no caminho do samurai, você pegando bastante cabelo de samurai, se você pegar bastante cabelo, vamos ver se eu tenho algum aqui, cabelo de samurai, cabelo de ninja, cabelo de mago, você já tem condições de fogo de chão paralisante. Três, beleza? Então, estou aqui, bônus de conjunto do Kingo, tá? Uma dica, uma dica bacana que você pode usar, logo que você mata a vampira na primeira região do caminho do samurai, você matar ela várias vezes, você já ganha o cabuto de Enoêmia. Aqui, ó, cabuto de Enoêmia. Ele também ajuda, ajuda e ajuda muito. Quando você solta o fogo de chão paralisante, ele te dá dano em inimigo paralisado. Mas vamos supor que você não tenha, beleza? Então, não vou me equipar com o cabuto de Enoêmia. Você só vai usar o fogo de chão paralisante. Então, sem muitas delongas, como passar faz? Pessoal, não tem segredo. É difícil só no caminho dos samurais. Depois que você tiver os pergaminhos certos e os talismãs certos, você não vai encontrar dificuldade. Então, vamos lá. Chupa, eu fico invisível. E andar de gato, os inimigos não vão me perceber. A mesma estratégia do Regime, usado olhos da rainha em qualquer caminho, pessoal. Sempre, sempre eu vou jogar invisível, e vou passar invisível. Não quer matar os inimigos? Não precisa. Se você quer, dá um saque rápido, eu não posso ficar e continua invisível. Cuide com esses grandes... Eu passo por essa porta. Só lembrando, eu já estou no caminho dos sábios, só com esse bônus de conjunto, tá, pessoal? Pelo meio desse salão. Vai descer à esquerda. Vai descer aqui. Aqui você tem um salve game. Você pode salvar o teu jogo. Volta a ativar a supa aqui, o andar de gato. Vai abrir essa porta. Vale... Essa dica vale para qualquer caminho, tá, pessoal? Se tiver o fogo de chão paralisante, independente do bônus de conjunto que você está usando, independente do personagem que você está usando, é válido. A dica é válida para qualquer personagem, para qualquer build. Beleza? É uma dica bem marota aí. Ou você vai na pancada com arma viva, ou você vai de fogo de chão paralisante. Ah, mas Reginho, o meu personagem não está evoluído. Então, não seja preguiçoso e vai em marubaxe evoluir o teu personagem, pô. Vai lá perder 30 horas em marubaxe, vai melhorar o teu personagem, vai melhorar o teu nível e você não vai encontrar dificuldades. Aí, ó, o pessoal está chegando aqui nível 179. Tá bom? Cara, dá para subir até um 200, né? Pô, fica lá mais meia arinha em marubaxe. Ó, último oratório. Aqui eu faço a meia oração e eu vou... Eu vou descer lá. Então, está aqui, ó. Bônus de conjunto. Essa 180 mais 12. Por quê? Porque eu já estou no caminho dos sábios. A dica vale para qualquer caminho, pessoal. Mesmo que você não esteja com esse nível, mas eu comecei um jogo agora, vídeos estão no canal. Como montar o bônus de conjunto e eu já mostrei eu passando. Olhos da Rainha, Caminho do Samurai. Olhos da Rainha, Caminho dos Fortes. Olhos da Rainha, Caminho do Demônio. E Olhos da Rainha, Caminho dos Sábios. Então, pô, não é uma questão de nível. É difícil? Sim, é difícil. Muito difícil. Mas se você usar os pergaminhos, os talismãs certos, você não vai encontrar dificuldade. Um detalhe, morre? Morre. O regime morreu. Eu, na primeira vez que eu fui fazer isso, eu morri. Por quê? Porque eu não fui ágil o suficiente. Então, muitas vezes, a jogabilidade do Nioh não está no nível do teu personagem. Está como você está dominando o controle do teu videogame. Nioh é habilidade, pessoal. Tem que ter muita habilidade nos controles. É muita esquiva. É muita defesa. Então, aqui, ó. Eu estou com o fogo de chão paralisando. Está bem rápido e sombra-fugado. A mesma coisa. Está bem rápido. E o meu lugar. Aí, aqui, eu corro aqui, ó. O primeiro está aqui e o segundo. Eu já largo aqui, ó. Espera ele cair, ó. Ele caiu. Está bem rápido. Eu já corro aqui e já largo o outro aqui, ó. Caiu o terceiro. O fogo de chão. Caiu. Está aqui rápido. Está aí, pessoal. Passar fácil pelos pôneis de Kelly. Qualquer caminho. Eu já publiquei essa dica para o caminho dos samurais, para o caminho dos fortes, para o caminho dos demônios e para o caminho dos sábios. E estou refazendo a dica. Fogo de chão paralisando. Então, ó. Matou os caras. Vem aqui. Ah, mas Regin. O teu personagem está 162 mais 12. Tá? Para de ser perguiçoso. Vai lá em Marubax. No caminho dos fortes. Fica lá umas 20 horas em Marubax. No mínimo. E vai melhorar teu personagem, ó. É farming. Mio é farming. Mio é paciência. Mio você tem que ter muita paciência. Mio você tem que ter teus pergaminhos principais e teus talismãs principais. Você tem que ter isso. E você já consegue no caminho dos samurais e caminho dos fortes. E Mio é upar teu personagem, cara. Mio você tem que upar teu personagem. E onde que você vai upar? Marubax. Beleza? Então eu criei lá a minha primeira build. Aqui tem bônus de conjunto. Tô com o Kingo. E eu já tô com o Yasakami Magatama aqui, ó. Pra montar uma build. Kingo com espadachim. Mas já tá publicado no canal também. Então, pessoal. Tá aí, ó. Como passar fácil clones de kelly. Beleza? Tá aqui pra frente. O vídeo é como passar fácil o clone dos kelly. Espero que a gente tenha ajudado aí. Muito, muito obrigado. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E até uma nova oportunidade.